E as alerquina que é os vilão e os Coringa E as alerquina que é os vilão e os Coringa E os peiba que é o assalto, nós pega pra escuração E as alerquina e os Coringa joga o dedo pro E as alerquina que é os vilão e os Coringa E as alerquina que é os vilão e os Coringa E os peiba que é o assalto, nós pega pra escuração E as alerquina e os Coringa joga o dedo pro E as alerquina que é os vilão e os Coringa E as alerquinas, meu filão e os coringas Eu sei que os peipa quero assalto, mas pega pra escolar E as alerquinas e os coringas jogam o dedo pro E as alerquinas E as alerquinas E as alerquinas E as alerquinas que é os vilão e os coringas E as alerquinas que é os vilão e os coringas Eu sei que os peipa quero assalto, mas pega pra escolar E as alerquinas e os coringas jogam o dedo pro E as alerquinas e os coringas E as alerquinas e os coringas